Olá pessoal, eu sou o Júnior. Seja muito bem-vindo ao canal do Pobre no Japão. Então pessoal, o assunto de hoje é sobre pet shop do Japão. Então, eu fui lá no pet shop, achei um negócio interessante. Aí eu resolvi tirar umas fotos, dar uma filmadinha pra trazer pra vocês como é que funciona o pet shop aqui do Japão. Beleza? Então pessoal, se vocês não são inscritos, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, aperta o sininho das notificações pra fortalecer o nosso canal aí. E esse vídeo sobre pet shop, pessoal, vai ter dois vídeos, que ficou meio longo as gravações lá. Aí eu não consegui fazer em um só, então vai ter dois vídeos sobre pet shop no canal, beleza? Bora pro vídeo lá, pessoal. Falou? Já já eu volto. Tchau. 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 Tchau.